Olá, professores! Sejam bem-vindos ao curso Moodle, Possibilidades e Criatividade em Minha Sala de Aula Virtual. Eu sou o professor Anísio e estarei com vocês ao longo desse curso, que é aberto e estará disponível 24 horas por dia. Nosso objetivo, além de capacitá-los para o uso do Moodle, é incentivá-los a usar as várias possibilidades tecnológicas que a Educação à Distância da UNB oferece para a criação e desenvolvimento das disciplinas. Eu mesmo sou uma dessas possibilidades. Veja, eu sou uma animação em 3D e estou sendo testado neste curso como uma nova possibilidade pedagógica. Vocês também, professores, podem testar outras experiências nas suas disciplinas como videoaulas, podcasts, hipertextos e tudo isso estará presente aqui no seu curso. Por isso, não basta entender só como usar o Moodle, pois a criatividade aliada ao bom planejamento didático tornarão sua disciplina conectada ao mundo da educação à distância.